MÚSICA MÚSICA Bom dia meu povo, que come pão com ovo! Já comeram pão com ovo hoje? Não, eu também não. Faz anos que eu não como pão com ovo. E... gente... Moçando... Botou a voz aonde? Na gaveta e deixou lá dentro. Então, gente... O vídeo vai ser... Hoje é dia 30 de dezembro. Já é feriado, né? No Brasil também deve ser feriado. No mundo inteiro deve ser feriado, né? Eu creio, não sei. Meu cabelo... Eu tô parecendo um espantalho, desculpa, né? Porque eu acabei de acordar e botei esse chapéu de Exu aqui. E... Decidi gravar agora. Porque tá uma vista... Tipo assim, de cair o anelzinho da bunda, sabe? Quer ver? Dá pra ver aqui? Puta que pariu, desculpa, viu? Mas, meu... É muito foda essa visão aqui. Eu gosto muito, né? Uma vibe positiva, sabe? E é isso, né? Vamos comigo aí. Tô indo na casa da Jaque agora. Vamos na H&M. Porque H&M é vida. H&M é cheio de promoção, liquidação e de final de ano. Maravilhosa! Então... Bora lá! Gente! Comigo! Uuuuh! Ai, vou mostrar aqui, gente. Aqui é o Hotel Mal Assombrado. Olha isso aqui. Gente! Entendeu? Aqui é uma área meio assim... A noite é ruim andar, né? Porque, ó, ó... É tudo meio assim... Abandonado, né? Ih, eu tô se filmando. Não pode, mas tudo bem. Tô de cinto. Então... Aqui é a rua beirando o rio, que é o Biwaco, que eu sempre mostro pra vocês. Que eu gosto muito. É uma das ruas que eu mais gosto aqui em Xiga, sabe? Porque quando eu quero pensar... Eu venho aqui, eu pego essa reta. Eu atravesso o estado com essa reta. Porque essa rua pega, né? Uma ponta do estado de Xiga até a outra ponta. Dá pra atravessar o estado. E olha que lindo! Ai, gente! Adoro essa... Ah, vamos entrar aqui pra vocês verem. Olha, entrei do nada. Aqui é assim, ó. Vamos devagarinho pra vocês verem. Ah, é lindo, gente! Vem um monte de gente aqui, sabe? Uma família. No verão a gente nada aqui. Muitos vídeos curtindo que vocês já viram o meu nadando no Laga é aqui, viu? Que tem uma... Ah, não é tipo uma areia, né? Mas... Tem uma areazinha aqui. Que a gente fica brincando de bola. Brincando de tudo que tem que ter nessa vida. Né? Ah, é legal. Aqui eu gosto. E aqui essa ruinha. Tipo calçadão, né? Um pouquinho diferente, assim. Mas é isso. Que é o caminho que vai pra casa da Jaque, né? Da minha casa pra dela. A gente tem que pegar esse caminho doido aqui. Apesar de que eu peguei por causa de vocês, né? Eu não ia virar aqui. Mas tudo bem. Esse carro tá indo muito devagar. Olha! Andiamo, andiamo, ó! Pelo amor de li, ó! Então, gente. Olha que lindo aqui. Muito devagar então, né? Olha! Que vista, cara! Olha o visual disso aqui. Olha lá, tá vendo? As pessoas vêm caminhar com crianças, cachorros, animais. Eu, você, dois filhos e um cachorro. Ah, aqui é uma vibe, né, meu? Muito, muito positivo aqui. Muito foda. Então... É isso aí daqui a pouco. Uhuuu! Vamos andar na vagon! Vamos aí, meu! Tamo com pressa! Vai, Viada! Bom dia, Viada! Nossa! Tô tendo uma missa! Uma velhinha acesa no meio da sala. Jaqueline... Esse cabelo tá foda! Tá foda, cara! Olha! Peguei bem na hora! Aí sim! Eita figa! Ai! Mas que que tá acontecendo? Uma situação, viu? Produção! Preciso de... Então... Vamos lá! Isso aí, 2016! Começando ótimo, não? Olá, meu povo que come pão com ovo em 2016, 2017, 2018, 2015, que comer, o que vai comer! Antes de tudo, gente, eu quero pedir uma puta de uma desculpa! Porque... Eu sumi, né? Eu sumi do canal, mas eu vou explicar agora porque eu sumi. Porque eu devo uma satisfação, é óbvio! E... É claro que vocês precisam saber! Mas não é nada grave, tipo, é besteira, gente! Uma... É... Época de festa, época de férias... Ah... Eu tava assim... Dois! Dois! Foram pra lá e pra cá, pensando no que fazer, no que que eu ia viver, no que que eu ia comer, o que que eu ia vestir, sabe? E o que acontece? É... Eu... Tava vivendo, assim, 24 horas pensando em vídeo, gente, sabe? E meio que eu tava deixando de viver, por causa disso. Sério mesmo, tava ficando sério o negócio, tava ficando uma doença. Então... Eu falei assim... Eu ia gravar tudo o que eu fiz no feriado, nessas férias de final de ano, etc. No Natal, né, tal. Só que, tipo, eu tava muito bitolada nisso, muito obcecadíssima nisso. Então... Eu tô parecendo um panda com esse lápis branco aqui, na linha d'água, né? Mas eu quero que vocês não leiem pra isso. Cara de louca, drogada, gente, mas eu não uso drogas, tá? Eu não preciso dessas coisas. Então... Então eu vim aqui me explicar pra vocês, né? Que eu quis viver um pouco a minha vida e... Deixa um pouquinho, né? Agora eu vou começar. 2006... 2006... 2016, com o pé direito, né? Fazendo bastante vídeo. Tô com várias ideias e tal. Calma, gente. Não sumi. Não vou parar com o canal. Não é isso, né? Calma. Então... É que eu tava sem tempo mesmo. E tava querendo ficar de boa. Tava ocupada, né? Tava fazendo minhas coisinhas, gente. Nada de grave. Não se preocupa. Como foi meu Natal? Meu Natal foi ótimo. Foi em família. Eu fiquei em casa com a minha mãe, com meus irmãos. Quem deram tivesse com mais o meu irmão. Fica a minha família que tá aqui no Japão. É... Eu trabalhei no dia. Aqui no Japão, gente, o Natal não tem essa. Já é Natal, faltar. Não. Natal não interessa aqui muito, né? E geralmente quando cai no sábado... Na sábado. Na sábado. Na sábado. Quando cai no sábado é ótimo, né? Porque todo mundo tá de folga. Ou alguns não. Muita gente trabalha aqui, cara. Tipo, quem tá trabalhando a noite, que é... A gente fala Yakim, né? É muito triste. Eu já trabalhei no Yakim, no Natal. É péssimo, né? E... O que que acontece? É triste, gente. O Natal aqui, eles... Né? Não comemoram muito. É mais a gente que é cristão, católico, evangélico... Nascimento de Cristo, meu Deus do céu. Né? Pra japonês eles ficam... Ai, presente, né? Não sei o que. Mas a gente fala... Você sabe realmente o motivo do Natal, gente? Vocês não sabem, né? Então o que vocês tão falando de presente? De Papai Noel, né? Então, cara, o Natal foi simples. É... Frio, né? Uma das coisas chatas do Japão é que é muito frio nessa época do ano. Tipo, época de festa. Natal. Final de ano. Uau. Fogos. Mudança de ano. Mudança de data de ano. É frio, cara. Então não dá pra fazer nada. Essas férias de final de ano é um cu. Sério. Pro milagre de Deus. Que não nevou. Eu não sei por... Como que não? Né? Porque não nevou até agora. E tá demais isso. Tá estourando minha veia. Sempre neva muito aqui. Então, tipo, até tô assustada assim, né? Mas... Logo, logo vai vir, né? Vai vir a cair nas bosta branca do céu. Sério. Eu chamo neve de bosta branca, gente. Porque só acaba com a vida da gente. É ruim pra dirigir. É ruim pra viver. É ruim pra sair. É ruim pra tudo. Pra tudo. Eu queria ter gravado a virada. Eu explodi num negócio assim. Mas... Também não pensei, né? Tava entre amigos e famílias. Então... Famílias. Ia estar ali. Presente e tal, tal. Vocês me entendem, né? Sim, vocês me entendem. Mas o que aconteceu? Eu virei meu ano e família também, né? Todo mundo. Meus melhores amigos. Meus amores. Meus queridos. Meus tudos. E assim... Depois a gente foi pra balada. É claro, né? É claro que a gente não consegue ficar sem uma festeia, né? A gente foi pra Kyoto, né? No estado de Kyoto. Que é pra Baixa de Chiga. É de onde eu moro. Que outro fica aqui. As pessoas já ouviram falar, né? O pessoal do Brasil também. É uma cidade linda. Uma cidade turística. Muito bonita. Eu amo aquele lugar. E é bom de dia e de noite. Noite é... É, é legal. Noite é legal. Mas de dia é melhor ainda. Porque é um lugar muito turista, né? Tem vários castelos. Vários templos. Vários tudos, assim. E é isso que eu fiz. Eu fui pra lá. Bebi horror. Né? Mas foi isso, eu acho. Eu não fiz uma coisa muito extravagante, assim. Tipo, que nem ano passado. Fui pra Tóquio, assim. Fiquei uma semana lá. Jogada no lixo. E esse ano eu fiz muita coisa diferente. Eu tô com um pensamento diferente, sabe? Não sei explicar pra vocês o que que é isso. Mas eu queria que isso fosse pra vocês também, sabe? Porque é uma coisa muito positiva dentro de mim. E eu acho que se eu faço vídeo, eu tenho que passar isso pra vocês, certo? Então é isso, gente. Eu tô muito positiva. E eu espero que vocês também sejam poderes ver esse ano positivo. Não liguem que eu tô falando muito errado. Tô falando super rápido porque eu não quero ficar muito comprida nesse vídeo. Certo? Se eu vou estar falando errado, foda-se. Então. No dia 1 de janeiro eu fui pra praia, né? O frio de lascar a pereteca. Mas a gente foi. Foi entre pessoas que eu gosto muito, que tipo, já tá no meu coração. E tá sempre vindo no meu coração. Então. Né? Aí a gente foi lá porque, assim, eu gosto de jogar rosas, né? Flores no mar, né? Mesmo eu tô no Japão, no Brasil não interessa. Eu fui lá, tal. Fiz o que eu tinha que fazer. Porque eu gosto. Eu me sinto bem. Eu me sinto na paz. E, cara, tava muito lindo o céu. A gente viu as estrelas. Aquela coisa de filme. Foi só os queridos, assim. Quarteto fantástico. E deu uma risada. Nossa, foi muito legal. Foi uma coisa muito diferente. Que eu, assim, sempre causava. Ficava embalado, não sei o que. Mas acho que cada ano que passa a gente vai crescendo, amadurecendo. E vai fazendo coisas diferentes. Acho que isso é legal. Eu espero que esse ano seja ótimo, bom. Hiper, mega, ultra. Super foda pra todos nós. Sério mesmo. O ano de 2015 foi muito difícil. Foi um ano foda. Assim, na parte zoada, assim. Porém, foi bom também. Porque eu penso assim. Quando a gente perde algo, a gente ganha outra. Uma coisa muito melhor, sabe? Porque Deus sabe o que faz. Eu tenho muita fé. E, assim, eu tô com um pensamento super positivo, gente. Eu não sei explicar como. Esse ano a gente tá junto, né? Eu cheguei a 25 mil inscritos, gente. Tava vendo o canal esse dia ontem. 25 mil inscritos, meu Deus. Então, eu tô muito feliz, cara. Espero que o ano de 2016 seja muito abençoado. Seja cheio de glória. Seja cheio de luz. Cheio de paz. Né? Porque... Ah, né? Não tem dessa de... Ah, eu quero apagar o ano que passou. Não, gente. Não apagar, não. Porque é com esse ano que passou que a gente vai aprendendo. A gente vai vivendo. Né? Pra não errar de novo. Não cair pelo mesmo erro, né? E assim, aprendendo na vida. E sem desanimar. Pelo amor de Deus. É ruim, né? Eu sei que é ruim. A gente mora aqui. A gente fica longe de metade da família. Ou da família toda, quem sabe. Mas não vou me desanimar. Porque também, eu aprendi muito com a viagem que eu fiz pra Filipina. Eu vi muita coisa, sabe? E foi muito bom pra minha cabeça, assim... Parar de reclamar da vida. Porque eu vi gente muito pior. Entendeu? E a gente que mora no exterior, assim... A gente tem uma chance muito grande. E a gente tem que agradecer isso todos os dias. Sabe? Eu tenho isso dentro de mim. Eu reclamo. Eu reclamo mesmo. Eu reclamo todo dia. Essa aqui, essa aqui. Até da cor do minha meia. Nossa, que meio ridícula, velho. Por que que eu tô com essa meia hoje? Vem de cortar o cabelo. Ai, que saco, mano. Eu não quero pintar de preto. Ai, tá ridículo. Ai, não sei o que. Caralho, meu. Para de reclamar. Eu penso, sabe? Então... Eu todo dia tô ali tentando me ensinar. A mim mesmo, assim... Sabe? Parar. Vamos pensar. Vocês entenderam o que eu tô falando, né, gente? Essa vibe minha de estar serelepíssima aqui. Passe aí pra vocês. Sorria sempre. Né? Tudo se quebra com sorriso, cara. Eu tava numa neura. Eu tava assim... Nossa, cara. Aí eu comecei a rir idiotamente, assim, tipo... Eu pensei... Nossa! Mas aí foi mudando, assim, tipo... Foi ficando... Idiota! Né? Pensa em alguma coisa boa, assim, tal. Quebre tudo com sorriso. Até pessoas que você não gosta, pessoas que você tem um ódio, uma raiva. Quebra no sorriso, sabe? Quebra na bondade. Mostra que você é diferente. Você é diferente. E... Vamos viver. Vamos viver. Tamo junto, entendeu? Estamos em janeiro. Vamos fazer esse ano valer a pena. O ano que vem. O próximo e tal, tal, tal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Eu estou fazendo no carro hoje. Porque é o único horário que eu tenho. Estou aqui na lavanderia lavando minhas roupas de final de ano. Que eu não lavei, né? Nessas férias. Estava uma vagal, né? Tô com um tempinho agora pra fazer de dia. Eu vou mandar os beijos, tá bom? Que vocês pediram. Vai para duas pessoas. Ah... Porque tem uma novidade pra vocês. Eu vou... Fui chamada hoje. Fui convidada para participar de um videoclipe. Né? Esse ano aí vai ter. Calma que eu vou falar ainda. A gente não sabe a data, tal, tal. Mas é só isso que eu posso dizer pra vocês. Então, um beijo para o MC Gaguinho Boladão. Parceiro. Um beijo pra você. E pra sua mulher que assiste meus vídeos. Olha... Satisfação total com vocês. Espero conhecer vocês logo. A gente vai se conhecer, é claro. Né, gente? Salve. Salve. Logo mais vocês vão saber da novidade, gente. Um beijo para geral. Pão com ovo. Que come pão com ovo. Meus piponáticos e piponática. Pipoqueiros e pipoqueiros de plantão. Um beijo. Fiquem com Deus. Feliz 2016. E... Feliz Natal que eu não dei. Hum... De vermelhinho, então. Ai, meu Deus do céu. Vamos viver nossos sonhos. Temos tão pouco tempo. Um beijo. Uh! Tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.